Se ele saiu do carro, não tem ninguém, ó Dá pra ver o outro lado Dá pra ver o outro lado Vai-se embora, Sele Deixa o carro ir Eita, lá vai a porra, hein Lá vai uma porra só Tá o fantasma aí dentro Porra, cara Tá escuro, velho O carro lá dentro Tá escuro, velho 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 Tá escuro, velho